Olá pessoal, estamos de volta aí com mais um vídeo para vocês e ontem o pessoal do GXOMark eles publicaram a análise das câmeras do Samsung Galaxy S10 Plus lançado 11 de ontem. Não foi surpresa para ninguém, ele teve um excelente desempenho e alcançou o topo lá do ranking empatando com o Huawei P20 Pro e o Huawei Mate 20 Pro que já faz aí o 20 Pro já faz quase um ano que está lá em primeiro lugar, então agora temos três smartphones ali. No mesmo dia do S10 a Xiaomi lançou o Xiaomi Mi 9 e ele também já foi testado pelo GXO e ele bateu lá na porta, ficou em segundo lugar na época, agora desceu aí uma posição ou tecnicamente falando ele continua ali em segundo, então quer dizer que a câmera do S10 Plus é melhor que a do Xiaomi Mi 9. Será que é melhor mesmo que da Xiaomi e da Huawei? Antes você precisa entender como que funciona o teste do GXO. Categorizar, falar que um é melhor que o outro, não dá para falar isso exatamente porque podemos saber quais são os melhores lá, mas disputar diretamente é relativo porque para chegar naquela pontuação que está hoje os primeiros colocados, não é simplesmente o melhor, eles fazem ali uma matemática envolvendo tanto o desempenho deles com câmeras, com fotos e também o desempenho com vídeos e ali faz aquela matemática. Também muita gente fica falando que não é confiável e etc. É confiável sim porque os caras são profissionais há mais anos, são os mais respeitáveis no mundo, não é à toa que as empresas contratam ele para fazer os testes dos seus próprios smartphones, bem como câmeras também, não é só os smartphones que eles trabalham. E eles dedicam ali horas e horas de filmagem, de vídeo para chegar a essa pontuação, então sim, eles são confiáveis. Mas isso não quer dizer que o que eles falam seja o melhor para você. Por exemplo, no caso desse ranking, se formos levar em consideração somente a pontuação de fotos e câmeras, o S9 Plus está em primeiro lugar lá porque ele teve lá uma performance melhor, o pessoal lá, eles destacam principalmente que a relação, o equilíbrio entre os detalhes em sombras, em brilho, que seria o alcance dinâmico das câmeras do Samsung S10 Plus, ele ali ficou bem melhor, tem até alguns exemplos comparando eles ali. Por outro lado, se levar em consideração somente vídeo, gravação de vídeo, o Xiaomi Mi 9, ele fica aí na frente, inclusive, do S10. E aí, empata em segundo lugar o S10 com os aparelhos da Huawei. E além disso, há cerca de dois meses atrás, devido à grande importância que as câmeras frontais, as câmeras de selfie têm hoje em dia, o pessoal do Direction Mark, eles fizeram um novo teste totalmente independente para ali fazer um ranking com as câmeras frontais. Aí, nesse ranking, com o S10 Plus, ele é disparado ali, cerca de 20 pontos na frente, como o disparado na frente do Pixel 3, que é o segundo colocado, como a melhor câmera frontal, na frente do Pixel 3 e do Note 9, não me lembro agora. Mas daí, se por exemplo, vocês pegarem o Huawei Mate 20 Pro, que é o melhor para câmeras traseiras, ele está em sétima colocação nas câmeras frontais, por exemplo, abaixo do Pixel 2, do S9 Plus, do Mi Mix 3, do XS Max, etc. Ou seja, vai depender muito, se você for utilizar mais a câmera frontal, não é, além indicado para o usuário, o Huawei Mate 20 ou o P20, é indicado, por exemplo, os aparelhos da Samsung ou mesmo da Xiaomi. Então, quando falamos de melhores câmeras, é algo bem relativo. Então, falar, ah, o S9 tem melhor câmera que o Xiaomi Mi 9 ou o Huawei Mate 20 Pro, é relativo, como eu já disse, se você for a respeito de filmagem, o Mi 9, ele se saiu melhor nos testes dele, em câmeras frontais, o S9, em câmeras traseiras, em alguns aspectos, o S9, por exemplo, mais lá, eles fazem uma crítica clara à Samsung, isso nós que testamos já sabemos bastante, que o software da Samsung, eles aplicam ali uma camada de anti-ruído muito forte, e isso faz com que perda ali detalhes mais finos. Então, só para vocês entenderem, quando você vai tirar ruído, é como se fosse uma esfumaçada ali na foto, isso perde ali os detalhes, coisa que não acontece, por exemplo, com o Pixel 3, que tem um nível de detalhes extremos em qualquer situação, graças à tecnologia do HDR. Então, é muito relativo, então, falar qual é melhor, quem é melhor que quem. O que podemos falar claramente é que o S10 Plus, ele sim, é um dos melhores. Então, colocando ali o S10 Plus, o Mate 20, o próprio Xiaomi Mi 9 ali nesse bolo, com certeza são excelentes câmeras, e o usuário não vai notar tanta diferença assim na hora de tirar fotos, vai ficar aí praticamente a mesma coisa, até mesmo em fotos noturnas, nós vemos lá, que ficaram bem próximos. Com exceção da câmera frontal, que você vai soltar muita diferença no Samsung, no S9, no S10, porque eles têm, principalmente a questão do foco automático, isso ajuda muito, embora tenha um pouquinho de efeito anti-ruído, mas é aí melhor, não tem como comparar, a pontuação deles é realmente melhor. Então, é isso. Espero que você tenha entendido um pouco mais essa questão de ser melhor e não ser melhor. Não vão escolher, por exemplo, um S10 ao invés do Mi 9 por causa de câmera, que você não vai notar tanta diferença assim, não vai fazer tanta diferença no seu uso diário, muito menos com o Huawei P20, que já tem um ano no mercado e também está competindo igual para igual, ou o Pixel 3, ou mesmo o Note 9, que tem uma excelente câmera também. Beleza? Então é isso aí, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Se gostaram, não esqueça de dar aquele like, isso fortalece bastante o nosso canal e clique aqui embaixo no botãozinho vermelho de se inscrever, se você não fez isso ainda, e mesmo que você já seja inscrito, clique no sininho, porque o YouTube costuma não entregar ali os vídeos e não avisar vocês, então assinando ali e também clicando no sininho, vocês vão receber notificações. E mesmo que você já tenha, clique aqui de novo e garanta que você está recebendo notificações. Beleza? Então é isso aí, espero que tenham gostado e até o próximo vídeo.